Falou meu padrão, nota Paranaense é o que liga viu? Nota na mão, o rádio esportando a solidão A família no coração, a saudade de um irmão Que me deixou, na curva ele tombou Era só mais uma carga, era só mais uma viagem Um frete que não se finalizou E sua vida ali acabou Faço a talistrada, vejo os flogueiros Ou melhor, vou te ir os caminhoneiros Tira foto, faz vídeo Alguém que se parece comigo Muitos dizem que caminhão é ilusão Contra com palpão Parece ilusão, eu quero viver Nessa vida eu não tenho nada a perder Essa ilusão que me fascina Ilusão que não tem cura nem vacina Caminhão carregado, acristal do lado Horário apertado, banco chocado Chofé moralizado, frestinho, foguinho, lameirão Cara, cidade, novo irmão E é desse modelo aí, tá bom meu patrão Já sorri, já chorei Caminhoneiro eu me tornei, viu Meu pai queria doutor Minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora Que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão arqueado Vidro fechado, retrovisor regulado E o coria comendo Cargueiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali nas madrugadas Né cara Capadé ligando O somzinho O caminhão ia tocando Bandeira do GP do lado representando Aí a boca ficava boa de luxo Eita Era desse jeito, desse modelo aí Tá bom rapaz Entregava as cargas no horário combinado ali Descarregava, carregava de novo e carregava novamente Fechava preocupado os parentes Duas pilas na mente pra não dormir eternamente Drogado não Jovem caminhoneiro por amor e profissão, viu Com certeza aí É nóis aí Transportando o progresso nesse país Sendo humilhado, pisado Chicoteado Mas com certeza pelos Pelas crianças ali, né Sendo admirado Sendo bem falado, mal falado Não importa O que importa é que nós bota pressão Nós amamos essa profissão, né Fala comigo aí, ó Chofé de caminhão Tudo de bom Música 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 Ele não vai voltar, pô! Ele não vai voltar! É porque ele ainda é do pássaro, mas isso! Ele não vai voltar, pô! Ele não vai voltar, pô! Ele não vai voltar, pô!